Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos lá no livro na página 53 de Geografia. Lá em cima vocês vão colocar a data de hoje. A data de hoje é 08 barra 09 do 2020. A gente já estava trabalhando sobre as ruas de geografia, não é? O bairro, o lugar onde a gente vive, como que é a rua que a gente mora, não é? Como que é a rua da escola. Bom, vocês lembram como que era a rua do início da unidade? Vamos lá voltar? Tá? Olha como que era a rua. Vamos dar uma olhadinha nela. Olha só. Vocês vão inventar um nome para essa rua, tá bom? Qualquer nome. Pode ser nome de gente, pode ser nome do que vocês quiserem, tá bom? Então, invente um nome para a rua da ilustração da página ao lado, tá? Então, vocês vão inventar um nome da rua. Desenhe a sua escola no centro do quadro abaixo. Desenhe também algumas casas ou prédios vizinhos à direita. Bom, a direita está marcando a flechinha. Então, é deste, né? Do lado aqui da marcação da página, tá bom? E do lado esquerdo, olha aqui, é o da numeração, ó, número 6. Então, vocês vão fazer o quê? A escola no meio, tá? Vocês vão fazer a escola como se vocês estivessem voando de drone, tá? Lá em cima, voando de avião, né? De paraquedas, sei lá. Imagina que vocês estão voando de balão, pensou? Então, vocês vão desenhar a escola como que ela é, do jeitinho que vocês imaginam. E do lado, vocês vão fazer algumas casinhas e prédios, se quiserem. Combinado? Façam ruas em volta, tá bom? Lembra que a nossa escola fica perto de uma avenida, tá bom? A saída dela fica numa avenida, então, vocês podem fazer a avenida, o rio, a escola e as casas que ficam do lado da escola, né? Apesar que a escola é muito grande, né? Mas, em volta da escola tem bastante casas, tá bom? E aqui embaixo, você sabe qual é o número da escola? Aonde você estuda? Escreva no quadradinho ao lado e no seu desenho, tá? Preparados para escrever o número da escola? É cento e dez. Vocês ainda não aprenderam este número, o cento. Então, vocês vão colocar o número um, que é uma centena, depois o dez, que vocês já sabem, são três números, tá bom? Vamos ajudar vocês. Cento e dez. E coloca o número no desenho também que vocês fizeram, tá bom? Escreva o nome de três profissionais que trabalham na sua escola. O que eles fazem? Bom, vocês vão escrever o nome de três pessoas que trabalham na escola. Vamos lá? Então, vamos lá. Tem a professora, tem a diretora, tem a asiladora, tem a cozinheira, tem o inspetor, que é o tio Davi, a diretora é a dona Dênia. O que essas pessoas fazem? Tem a faxineira, né? O que essas pessoas fazem? A professora dá aula, a diretora, ela organiza e toma conta de todos os profissionais e da escola. A cozinheira faz a comida, os inspetores, que é o tio Davi, a tia Janaína, eles ajudam na organização da escola, o que precisa, não é? Abrir a escola, orientar os pais. Então, vocês vão escrever só três pessoas que trabalham na escola. Pode ser a faxineira, pode ser inspetor, professora ou diretor, aí vocês escolhem, tá bom? Aí lá na página 54, quem aqui já foi no Museu de Jabuticabau? Olha só, museu são normalmente espaços públicos que as pessoas podem visitar, a gente aprendeu essa palavra, espaço público. Espaço público significa lugares que todo mundo pode ir, tá bom? Bruno vai a um museu com sua classe e os alunos formaram uma fila para entrar no ônibus, que vai levar a turma até lá. Observe a ilustração. O museu é um lugar aberto às pessoas que têm o objetivo de conservar coisas antigas, tá bom? Coisas que foram usadas há muito tempo, tá bom? A arte, essas coisas. Bom, olha só as crianças em fila. Olha o Bruno aqui, tá vendo? Oi, Bruno. Então, vamos lá. Olha o ônibus. Vamos ver. Quantos alunos estão atrás do Bruno? Vamos contar? Ó, vamos começar a contar pela menininha aqui, de cabelo amarrado, camisa rosa e calça amarela. Um, dois, três, quatro, cinco, seis crianças. B. Quantos estão na frente do Bruno? Vejam, ó. Começa a contar pelo menininho de cabelo bem preto. Uma, duas, três crianças. Letrinha C. Quantos alunos estão na fila contando com o Bruno? Agora é com vocês. Contem todas essas criancinhas. Começando por esse aqui, ó, pequenininho na fila. O de calça azul e blusa amarela. Começa a contar por ele e termina nesse carinha aqui de short azul, tá bom? Bom, circule o aluno que está mais longe de Bruno. Então, quem será que está longe? Hum? É esse garotinho aqui, ó. É o último, não é? Bom, vocês vão circular, tá bom? Vai dando pausa aí no vídeo e vai fazendo devagarzinho a lição. Você já visitou o museu? Ou gostaria de visitar um? Ó, o museu de Jabuticabá é muito bonito, tá bom? Um dia vocês terão a oportunidade de ir lá. Lá na página 55. Olha só que legal isso daqui. Vocês já viram essa pintura? Ela se chama pintura rupestre. As crianças lá do museu viram isso daqui. Lá. Sabe o que significa pintura rupestre? É uma pintura muito antiga, feita pelos homens das cavernas. Eles utilizavam gravetos, eles utilizavam sangue, eles utilizavam pedras, tá bom? Para fazer esses desenhos que eram do cotidiano deles, da vida deles, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, é no dia a dia, né? Os animais eram vistos pelos homens das cavernas e os homens desenhavam nas cavernas. É assim mesmo, tá bom? Ó, esse desenho fica lá no Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí. Tá bom? É tudo protegido, tá bom? Ninguém pode mexer, nem tocar nessas pinturas. Porque é muito tempo atrás, tá bom? Que eles fizeram essas pinturas, então não pode mexer. Só pode tirar foto, só pode observar. Letrinha A. Que animais você identifica na pintura? Observa. O que vocês acreditam? Olha só, a cabecinha dele, tem orelhinhas. O que vocês acham? Tem um rapinho. Parece um que isso daqui? Sabe o que é a representação do quê? De um veado, de um cervo, tá bom? Então, vocês escrevam aqui. Veado. E esse pequenininho aqui? Um filhote. Olha só, ele representou que era um filhote que estava na barriga de um adulto, não é? Um desses animais já é adulto e o outro ainda é filhote. Onde que está o filhote? Repara, ele está em cima ou embaixo do adulto? Então, coloca embaixo do adulto. Agora, é sua vez. Com os colegas, você vai fazer uma pintura inspirada na foto acima. Vocês vão lá no caderno de classe, tá bom? E vocês vão fazer o seguinte, tá? Nós não vamos ter esses materiais para fazer, mas vocês podem fazer o que vocês quiserem, tá bom? Então, vocês podem fazer no caderno um desenho mais ou menos parecido com este, tá bom? E escrever pintura rupestre no caderno, tá? Pode ser esse, eu vou mostrar outros desenhos também que tem, tá bom? Vamos lá para a próxima página e depois vocês fazem essa atividade aqui, tá? Que é a tarefinha. Bom, aqui a gente vai falar sobre o trânsito, tá? Vamos falar sobre o trânsito? Bom, vocês já sabem como que funciona o semáforo, não é? O semáforo ou sinal, quando está na luz verde, o que a gente tem que fazer? A gente pode atravessar quando aparece uma luzinha verde de pedestre, tá bom? Olha só, tá vendo aqui, ó? É a luzinha que a gente pode atravessar, que a gente também tem uma luzinha, tá bom? Quando a luz está vermelha, nós precisamos parar e esperar porque é a vez dos carros passarem, tá bom? A faixa de segurança pintada na rua indica o lugar correto onde a gente pode atravessar. Vocês vão pintar o pedestre, lembra o que é pedestre? A gente já falou sobre isso. São as pessoas que andam na rua, tá? Que andam nas calçadas. Pinte o pedestre que está andando certo, no lugar certo. Quem é? Será que é essa mocinha aqui? Ou será que é esse carinha? Muito bem, é o moço, não é? Ele que está atravessando o lugar correto. Pinte com a cor certa o bonequinho do sinal luminoso. Então, vamos lá. Vocês estão vendo? Olha lá. Ah, podemos atravessar a rua. Então, eu vou pintar. Quando é que eu posso atravessar a rua? Quando está verde ou quando está vermelho? Quando está verde. Aí, lá no sinal, acho que é o sinal da gente, tá bom? Não é do carro. O sinal verde, eu vou pintar esse aqui de baixo e de verde. Por quê? Porque ele vai indicar que eu posso atravessar. Agora, a letrinha B. Esse aqui do lado. Eu não posso atravessar. Então, eu vou pintar de vermelho. Eu vou pintar de vermelho o bonequinho que está parado. Tá bom? Difícil a lição? Não, né? Só para a gente entender como andar na rua, né? E aqui embaixo, ó. Vocês vão falar sobre a escola. Tá bom? A escola você aprende, brinca e faz amigos. Todas as crianças devem ir à escola. Ir à escola faz parte do seu cotidiano. Não está fazendo agora, porque nós estamos afastados. Mas, ano que vem, se Deus quiser, nós estaremos de volta. Vocês vão fazer um... Vocês vão pintar o quadradinho apenas nos lugares que você viu na escola. Foi pouco tempo, mas a gente deu uma voltinha na escola, não demos? Quem aqui sabe onde fica a diretoria? Quem sabe, pode pintar. Sala de informática. Tem uma salinha de informática, mas não sei se vocês viram. Então, biblioteca. Tem a biblioteca, que vocês já foram também, dá uma voltinha. Salas de aula, pode pintar. Secretaria, que é o mesmo lugar da diretoria, pode pintar. E quadra de esportes. Vocês já foram na quadra de esportes, então também pode pintar. Acho que vocês não conhecem. Talvez, é a sala de informática e alguns a biblioteca, que não deu tempo da gente ir. Escreva o nome de três lugares que existem na escola. Vamos lá? Então, olha lá. Tem o pátio. refeitório, pode escrever também. E mais um lugar, que é sala de vídeo. Letrinha B. Desenhe o lugar que fica mais perto e o lugar que fica mais longe da sua sala de aula. Escreva o nome desses lugares. Então, vamos lá. O lugar mais perto da nossa sala de aula é o banheiro das meninas, né? Então, vocês podem desenhar lá o banheiro. E o lugar mais longe da nossa sala é a quadra de fazer educação física, que fica lá em baixão. Tá bom? Então, vocês vão desenhar primeiro aqui, ó, o banheiro. E no segundo, onde fica mais longe, a quadra. Tá? Eu sei que tem bastante lição, mas é lição assim mais de desenhar, de colocar xizinho. Tá bom? Vocês podem voltar o vídeo pra tentar fazer de novo. Tá bom? Tchau! Tchau! Tchau!